Você tá com sono, Fih? Por isso que você tá brava? É, Fih? Vem. Ai, meu Deus do céu, que horror. Você me assusta, cachorrinho. Nossa, pai eterno, hein? O que é isso? Meu Deus do céu. Fih, por que você tá desse jeito? Fih, de mandar exorcizar você, hein? O que é isso? Olha aqui pra mim, olha. Por que você tá assim, desse jeito? Sentado. Fica quietinho. Olha pra mim. Não? Tá bom, então. Você quer o quê? Você quer ir dormir? Quer dormir um pouquinho, meu Fih? É, Fih? Mas por que você tá bravo? Hein, Beni? Conta pra mim. Por que você tá tão bravo, Beni? Beni? Por que você tá bravo, meu amor? Conta pra mim. Hum? Você vai contar pra mim? Oh, meu Deus. Meu Fih tá muito bravo hoje. Meu Fih tá bravo demais. Vamos brincar de gravar? Vamos? Você quer gravar comigo? Quer? Tá bom, então. Então vai dormir, tá, Fih? Tchau, meu amor. Tchau, Beni. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.